O primeiro contacto que eu tive com o GEP foi através de uma amiga minha. Nós a encontrávamos semanalmente. A primeira abordagem, a primeira reunião, há sempre uma apresentação, onde todos nos apresentamos, não só o nome, mas o que é que fizemos em termos profissionais, um bocadinho da nossa vida, da nossa vida pessoal, não é? Acho que acaba sempre por ser abordada aqui. A partir daí, passámos a uma segunda fase, em que falávamos mais em termos profissionais. Foi abordado um modelo, um modelo europeu, e onde aprendíamos como é que tínhamos que lidar em futuras entrevistas, como elaborar o currículo, como a procura de trabalho uns para os outros. E acho que nesse sentido foi bastante positivo e houve um feedback bastante engraçado por parte de todos os participantes. O GEP é um projeto grandioso, ao nível que as pessoas estão a passar por uma situação muito complicada. A situação de desemprego é uma situação que deita a maioria das pessoas muito abaixo. as pessoas têm tendência a fechar-se no seu próprio mundo e a não sair de casa e ficar horas e horas a enviar currículos sem resposta. Não há chamada para entrevistas e eu acho que as pessoas acabam por cair num fosso. O GEP tenta contrariar um bocadinho esta tendência. faz com que exista um sítio, um local onde tínhamos que ir, existem pessoas que temos que contatar, pessoas que vão passar pela mesma situação que nós e nesse sentido é muito útil. Eu acho que as pessoas devem fazer alguma coisa, se não em termos profissionais, porque estamos a passar uma fase de desemprego, então em prol dos outros, ajudar os outros, ajudando-nos a nós próprios. e eu acho que esse é um bocadinho o ponto de vista ou o objetivo do GEP e eu acho que acaba sempre por haver um retorno. Se nós ajudamos, acabamos por nos ajudar a nós próprios e acaba por vir sempre, acaba por voltar. Acho que é um bocadinho um efeito bumerangue. Motivamos os outros, tentamos ajudar, procura de trabalho e o trabalho acaba por vir ter connosco. Acho que é um bocadinho isso. Estou satisfeita, voltei novamente ao mercado de trabalho porque acho que isso é importante, nos discorre é muito importante. Estou na minha área, o que é bastante bom, nem toda a gente tem esse privilégio de poder entrar novamente no mercado de trabalho e na sua área. Acho que basicamente é não perder a fé, ter esperança, estar motivada e ser otimista. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma